Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as fantasias e a sua relação com o desejo. O conceito da fantasia alude sempre a uma certa oposição entre a realidade psíquica e a realidade material. A fantasia, sim, é a expressão máxima e mais criativa da realidade psíquica, essa realidade não material, mas real para o sujeito, fruto de uma construção imaginária de um trabalho mental. Ela utiliza diversos substratos do nosso psiquismo, como memórias, percepções, vivências, angústias, desejos e todas as possíveis distorções subjetivas. As fantasias sempre estão a serviço da realização de um desejo e servindo também ao princípio do prazer. Elas são uma espécie de cenário do desejo, como são as fantasias sádicas, masoquistas e os próprios romances familiares. Elas se apresentam invariavelmente catexizadas com um alto grau de prazer e têm sua descarga num ato de agradável satisfação autoerótica. A fantasia, sim, é um recurso que acaba propiciando um entendimento sutil e complexo do comportamento e dos sentimentos do indivíduo que denuncia o seu desejo, por isso a famosa frase de que as neuroses são negativas das perversões, que indica que aquilo que o perverso expõe manifesta externamente o neurótico apenas guarda em suas fantasias. Assim, a fantasia geralmente apresenta um paradoxo, uma espécie de ambivalência. Gera prazer, mas é de algum modo também repugnante para o sujeito. Um prazer articulado, portanto, ao desprazer. Por isso, em análise, por exemplo, a fantasia deve ser reconstruída, contornando o desejo, a fim de driblar a impossibilidade da narrativa da fantasia, advinda da ação do recalque sobre o desejo. A fantasia é estruturante na neurose, embora quase sempre seja estranha ao neurótico de tal forma que o modo como nós vemos o outro não depende tão somente de suas características reais, mas da imagem que nós compomos nessa dinâmica intersubjetiva. Por isso, o conceito de fantasia inconsciente ajuda-nos a entender como atribuímos a uma lembrança certos elementos emotivos intensos deslocados. E assim, acabamos transformando isso em uma coisa completamente diferente que geralmente não encontra um lugar adequado na estrutura neurótica. Com o fim da teoria da sedução, Freud passou, então, a considerar a fantasia subjetiva como um mito individual, observável também em crianças, que durante as suas brincadeiras substituíam os objetos reais pela fantasia. E com isso, ele pôde propor que, como no sonho, a fantasia expressa a realização de um desejo, satisfazendo o sujeito independente da realidade. As fantasias também são motivadas pelas frustrações impostas pela vida cotidiana, funcionando assim como um modo natural de atravessar o sofrimento e seguir a vida. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. E te vejo na próxima.